Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Vem com MC Fila na sequência de sucadão Então segura a pressão do batidão Na sequência ela bate, bate com o bumbum no chão Enlouquece e estremece na frente do paredão Tá passado a visão, nela é só catucadão Vem com MC Fila na sequência de sucadão Então vem na posição, sem dar tua intenção Toma, toma, compressão, sequência de sucadão Então vem na posição, sem dar tua intenção Toma, toma, compressão, sequência de sucadão Vem com MC Fila na sequência de sucadão Soca, soca, compressão, soca, soca, compressão Soca, soca, compressão ao som do paredão Então segura a pressão do batidão Na sequência ela bate, bate com o bumbum no chão Vem com MC Fila na sequência de sucadão Enlouquece e estremece na frente do paredão Tá passado a visão, nela é só catucadão Então vem na posição, sem dar tua intenção Toma, toma, compressão, sequência de sucadão Vem com MC Fila na sequência de sucadão Então segura a pressão do batidão Na sequência ela bate, bate com o bumbum no chão Enlouquece e estremece na frente do paredão Tá passado a visão, nela é só catucadão Vem com MC Fila na sequência de sucadão Então vem na posição, sem dar tua intenção Toma, 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 compressão, sequência de sucadão Então vem na posição, sem dar tua intenção Toma, toma, compressão, sequência de sucadão Vem com MC Fila na sequência de sucadão Soca, soca, compressão, soca, soca, compressão Soca, soca, compressão ao som do paredão Então segura a pressão do batidão Na sequência ela bate, bate com o bumbum no chão Vem com MC Fila na sequência de sucadão Enlouquece e estremece na frente do paredão Tá passado a visão, nela é só catucadão Então vem na posição, sem dar tua intenção Toma, toma, compressão, sequência de sucadão DJ Ruivo, hein? DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Vem com MC Fila na sequência de sucadão Na sequência ela bate, bate com o bumbum no chão Enlouquece e estremece na frente do paredão Tá passado a visão, nela é só catucadão